E aí Vai 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 O meu batido Puta merda Pronto Não seu burro Olha Olha Caralho eu desabilitei ele Ah esse aqui não precisa parar não Era o coronel Vai 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 Devagarzinho passa devagar Vai 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 Mais um, mais um, mais um Aqui, 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 aqui Para, 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 para Mais um, mais um Vai, vai, acelera, acelera, acelera Vai, vai, vai Cara, tu tá falando língua de ar Olha aqui, aqui, o carrinho Carinho, carrinho Esse cara é o primeiro Esse cara é o primeiro Vai, 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 vai Boa, valeu, presta Ai, helicóptero aqui, helicóptero Ah, porra, já era, vai subir Calma, calma, calma Ai, cai não Ai, carai, deu duas, já era Ai, eu tô deixando Calma, 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 ai, sobe meu povo Ai, explode, porra Ai, carai, não explodiu Vai, 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 vai Calma, 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 calma Pega comigo aí, cara Vai, 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 vai Ai, carai, tá tomando tiro, filho da fueta Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Deixa eu pousar aqui em cima, calma, calma Calma Explode Pode Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Que que foi? Aqui, bota Ai, tem gente, tem gente Ai, pegou furoto na faca Você viu, pirata Aqui, ó, deixa eu ver Aqui, aqui, vai, nasce comigo Enche de C4, isso aqui Enche de C4, bota muita, muita Explode 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Enche de C4, vai, 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 vai Bota tudo Tudo, vem comigo, pirata Vem, vem, vem Vai, pirata, vai Pera aí, pera aí Eu tenho que me recuperar do lag, calma Beleza Faz assim, ó Virato, vai Eu tô foda com seu deck Quando falam os três juntos, dá um lag aqui do caralho Oi, Johnny, vai daquele anti-door lá, ó Vai atrás Pode ser, pera Explode, explode, explode Ah, foi bom Filho da boca Vou fazer um carro bar, vou fazer um carro bar Só de quando, vou te enganar, só de quando Imaginando os carinha já Imaginando os carinha já O problema é que o helicóptero deles nunca vai cair Ah, mas tem um tanque Vamos entrar os dois embaixo do tanque Vai, vai Vai, vai Olha ele aqui Nossa senhora, perdoa, velho Vai, 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 vai Entra aqui embaixo Entra aqui embaixo Ah, não tô conseguindo entrar Tem que ser pela frente Tem que ser pela frente, hein Pra entrar embaixo do tanque Entra aí Vai Vai Eu tô desabilitando Desabilitei, desabilitei Vai, vai, vai Não tira aí Ai, cara 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho